Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês e ensinar e tudo mais a fazer uma maquiagem inspirada pro Halloween Halloween aí já é nesse mês e começam várias festas com tema E diferente de muita gente que tá fazendo aqui, vários tutoriais incríveis também Mas com maquiagens um pouco mais elaboradas, que não é todo mundo que consegue fazer Resolvi fazer uma make de Halloween um pouquinho mais chique e fácil também Que vocês conseguem usar não só no Halloween, mas em qualquer festa à noite Uma maquiagem assim que tem tom de preto, tem um côncavo bem marcado assim, marrom E também tem um detalhezinho azul que ficou super bonito, eu amei o resultado Então eu espero muito que vocês gostem também É inspirado no Halloween, mas não é nada assim de tão temático de Halloween Que vocês não consigam usar em todas as noites do ano Então é isso, eu espero muito que vocês gostem Se vocês já gostaram da ideia desse vídeo, não esquece de deixar o seu like pra mim Que é super importante, se inscreve aqui no canal e vamos começar logo esse tutorial Vamos começar então, vou começar aplicando esse primer aqui da Debalme Ele tem uma textura siliconadinha assim e eu gosto bastante dele Pra tampar os poros e tal E também ajuda a fixar a maquiagem né Porque a gente sempre é bom gente, quanto mais a gente fixa a maquiagem, melhor Vou aplicar essa base aqui da Kiko, é a Universal Fit É uma base mais hidratante, mas ela fica bem sequinha até na minha pele Se vocês quiserem eu faço uma resenha dela aqui, mas eu mostrei que eu tinha comprado no vídeo de comprinhas E aí eu gosto de aplicar do centro do rosto pro final do rosto Os pelinhos normalmente do rosto são nessa direção Então a base fica mais bonita, fica com acabamento melhor Pra sobrancelhas eu vou corrigir com essa paleta aqui da quem diz perenícia Já falei pra vocês que ela é minha favorita e continua sendo a minha favorita Porque o tom fica exatamente do tom da minha sobrancelha E ela dura bastante, é bem pigmentadinha Vou usar esse corretivo aqui da NYX Que ele é o HD Studio Ele é amarelinho e aí já vai cobrindo aqui um pouquinho das imperfeições Mas o amarelo eu só aplico aqui mesmo Porque o outro que eu venho pra dar uma iluminada, sabe? Esse corretivo aqui da NYX eu ainda não sei direito o que eu estou achando sobre ele Tô testando, vocês vão ver aí o resultado na câmera Olha a cobertura dele Não sei se eu tô gostando tanto da cobertura dele, sabe? E aí agora eu vou passar esse primer aqui da Debalme Que ele é o Put a Lid On It E vou passar na pálpebra toda, eu acho que eu peguei muito Mas tudo bem, a gente só vai aqui até a sobrancelha Espalha bem, gente, na hora de passar primer Porque às vezes aqui assim dos lados, quando você não espalha direito, fica bem cagada E você não consegue esfumar, sabe? Tá um pouquinho difícil de eu gravar tutorial Porque eu estou residente num hotel ainda Então eu não sei onde está absolutamente nada Vou pegar o pó translúcido também da NYX Esse aqui é o HD Finish Power Pra poder neutralizar Ele é branquinho, então eu venho aqui e aplico na pálpebra toda Só pra, sei lá, esse primer aqui Mas você pode usar também um seja tom de pele Aí agora, pra quem não viu o vídeo Eu tenho um vídeo aqui fazendo uma resenha E uma maquiagem com a paleta Naked Heat Que eu estou amando E certeza que é um dos meus favoritos de outubro E eu vou usar ela pra fazer o côncavo Eu quero fazer uma pálpebra mais alaranjadinha, sabe? Que eu acho que tem a ver bastante com Halloween Por causa da abóbora Não sei Quis fazer uma maquiagem nesses tons, assim Porque eu acho que vai combinar Eu quero fazer um côncavo bem laranjão Então eu vou pegar essa aqui Que é a Red DeVille E a Cayenne Cayenne não era o nome de alguma moça da TV Enfim Eu vou misturar essas duas E vou marcar bastante aqui o côncavo Essa Red DeVille Ela é um pouquinho mais malva E a Cayenne é um pouquinho mais chocolate Peguei o pincel de esfumar mesmo Marcando aqui o côncavo Que é a bolinha A separação entre a bolinha do olho e o ossinho E aí eu venho aqui, ó De fora pra dentro E aí se você achar que não tá bom Não é precisa demais Você faz a misturinha de novo E volta aqui Não pega só uma sombra Não me preocupei com as bordinhas do olho Depois eu limpo Vou pegar essa paleta aqui da Debalme Que é a Matte Matte Trimony Conhecida de vocês aqui no canal E vou pegar uma sombra preta E aí a gente vai transformar esse olho aqui Num olho pretaço Uma das coisas que é mais difícil de trabalhar Com uma sombra preta É porque você tem que ir construindo aos poucos Porque se você taca muita Pode ser que você fique parecendo um panda Então eu espero que isso não aconteça hoje Mas vamos lá Vou começar aplicando aqui no cantinho, ó Vou pegar um pincel de esfumar E vou tentar fazer essa transição aqui Entre o preto e o marrom E, ó, tô segurando o pincelzinho bem longe Pra não marcar tanto É só pra fazer a transição Então eu não quero que fique um super esfumado Eu quero que não fique assim, ó Como tá agora, marcada Com a sombra ainda marronzinha Eu vou passar aqui E pra dar uma iluminadinha aqui Eu vou pegar uma sombrinha mais clarinha Vou aplicar um pouquinho só de preto aqui Vou colar cílios postiços Vou usar esse aqui da NYX Que a NYX tem vários cílios postiços, assim Que são bem, assim, diferentes, sabe? E aí fica super extravagante Fica bem legal Principalmente pra esse tipo de festa E vou usar essa cola aqui Que eu acho que ela é da Kiss New York É uma cola que é assim, ó Tem um pincelzinho E é bem legal Vou passar esse delineador aqui Bem rente aos cílios Pra esconder a cola E aí também ajuda a ficar mais pretinho Como a maquiagem é toda preta Você não precisa ter muita ordem Não precisa ser nada muito certinho E aí eu vou passar Essa máscara de cílios aqui Da Maybelline A Last Sensational Pra poder juntar os dois cílios Se não ficar nada feio, né? Com esse lápis aqui também Branquinho da Maybelline Eu vou passar na linha d'água Porque como o meu olho é muito pequenininho E acho que o preto apaga E aí o branco ajuda a dar uma destacada Aí vem um super detalhe Pequenininho Mas que faz diferença Eu vou aplicar esse... Não sei o que é isso É tipo um glitter líquido assim, sabe? Em um pincel E ele é um glitter meio azulzinho Olha que maravilhoso Tô louca pra usar ele Gostei, gente, do resultado Eu acho que só o único defeitinho assim dele É que ele demora um pouquinho pra secar Vou usar esse corretivo aqui Da Fit Me Da Maybelline Eu amo esse corretivo E aqui onde eu estou não tem Eu tô acabando Então estou chateada Com essa esponjinha aqui da Real Techniques Eu vou vir só pra sentar mais um corretivo O olho já tá basicamente pronto Agora eu vou finalizar a pele junto com vocês Com o mesmo pozinho que eu usei pra neutralizar a pálpebra Eu vou usar esse aqui da NYX também Pra vir aqui, ó E selar esse corretivo Selar a base Tô numa vibe não muito de contorno Então eu não vou fazer contorno Vou pegar esse pó aqui da The Balm Esse blush E é o Balm Dessert E vou aplicar aqui assim, ó Só na maçãzinha, sabe? Eu não sei Não tem muito feito contorno Como é pra noite Vou dar uma caprichada no iluminador, né? Que Jesus merece Vou aplicar esse aqui Que é da Benefit E ele é muito bonitinho Aí vou vir com um iluminador Em pó Mary Lou Da The Balm Por cima aqui No batom eu resolvi não usar tanto Vou usar esse aqui Que é o Morenali Da Kindes Berenice Ele é um batom marrom Como diz o nome Mas também se você quiser aplicar Algum batom vermelho Eu acho que fica lindo Então é isso, gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Dessa maquiagem Que tenham gostado desse vídeo Eu espero que vocês consigam Fazer aí na casa de vocês Essa maquiagem E aproveitem bastante O Halloween Eu acho que é uma maquiagem Super versátil Que independente de que você vista Se você quer se vestir de bruxo Ou se você quer se vestir de abóbora Você consegue usar essa maquiagem Se vocês gostarem Não esquece de deixar o seu like Pra mim Que é super importante Se inscreve aqui no canal E a gente se vê no próximo vídeo Até lá